Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido a deixar o like e se inscrever pois é apenas através desse gesto, que o Youtube reconhece nosso trabalho na plataforma, muito obrigado e vamos com o vídeo temos aqui em Inazuma, um novo evento, relacionado a fotos, isso é bem interessante, vai dar gemas, recompensas, recursos é recurso em Genshin não podemos recusar nunca, tudo tem que fazer, é um evento que já tinha saído, o vídeo está meio atrasado por que estava adiantando as coisas do Despenhadeiro, pode ser que ainda tenha mais conteúdos, para sair até zerar essa parte no momento, por enquanto vamos organizando tudo, tentando soltar em sequencia, esse evento é relacionado a fotos vou fazer o que tem disponível, mostrando como é que é que completa e esse tipo de coisa é por ativo, que ajuda muito aкие Belém. Amém. 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 aqui vemos as opções do evento, jornada além da tela, tem uma descrição, isso para quem quiser ler, fica a critério de vocês também podemos ver o local da fotografia, o alvo, e seus objetivos na parte debaixo então é utilizando a Nemo, personagem tem que estar virado para a câmera, e o angulo, deve estar pegando 3 pontos, que vão estar lá na localização chegando no local, estava até com a Jean, não deu muito certo, que ela tem que estar virada para a câmera, é coisa que acontece é só deixar equipado o equipamento fotográfico, ela vira, não dá, é isso mesmo, vamos trocar aqui rapidão deixa colocar Sucrose, que ela pode ser para qualquer lado, é isso mesmo, posso estar ao contrário, coisa simples usa a habilidade, e aperta o Z, pronto, finalizamos um aqui, objetivo concluído, vamos pegar a recompensa 30 gemas, já vamos para a proxima, já tem 4 liberado, vou aproveitar e fazer as 4 no vídeo, fica tudo mostrando para vocês nessa daqui, nessa daqui, tem um horário especifico, o personagem tem que ser relacionado, aos cavaleiros de Monstadet a Sucrose já é também, ai só precisamos bater a hora, que é da 8 da manhã, até meio dia agora todos esses critérios, tem que ser concluídos, para pegar a recompensa, é uma coisa simples ai só quis trocar para Jean, por que tentei da primeira vez, e não consegui, pronto já estamos chegando no terceiro local, mesma coisa, só completar os objetivos, esse pode ser em 2 horários se pegar, pego, é nóis, está valendo já estamos chegando no quarto, o que eu tenho liberado até o momento, só para encerrar, ai não vai mudar muito desse padrão é só ir, completando os objetivos, e pegando a recompensa, por que é gema, e isso para nós é sempre bom se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, até a proxima